Xiaomi apresenta smartphone com mais de 100% de tela, iPhone 11 no Brasil, modo noturno no Instagram e apps do Google, Nintendo na Brasil Game Show e mais. Está começando mais um Plantão TC em que reunimos os maiores acontecimentos do mundo da tecnologia nos últimos dias. A Xiaomi oficializou, depois de muitos rumores, o novo Mi Mix Alpha, smartphone que tem mais de 100% de tela. Como isso é possível, você me pergunta? É simples, além de uma taxa de ocupação frontal impressionante, o display ainda ocupa toda a lateral dos dois lados e boa parte da traseira. É isso mesmo, a Xiaomi inovou com um smartphone que é quase todo tela. Mas a novidade não para por aí, o Mi Mix Alpha também traz um novíssimo sensor fotográfico de 108 MP que se juntam numa imagem de 27 MP de resolução, além de um ultra-wide de 20 MP com campo de visão de 117 graus. De resto, a empresa oferece hardware de topo de linha com plataforma Snapdragon 855 Plus e 18 GB de memória RAM. A data de chegada ao mercado ainda não foi revelada, mas a produção será limitada e o preço não é tão Xiaomi assim – 20 mil Yuan, que ultrapassa os R$ 11 mil na conversão atual. O TikTok ainda não caiu realmente nas graças dos brasileiros, mas vem se tornando um fenômeno mundial. Em agosto, o aplicativo conseguiu ficar no topo do pódio de apps mais baixados tanto na Play Store como na App Store, segundo dados da Sensor Tower. Não é à toa que Mark Zuckerberg já mira a rede social de origem chinesa, preparando recursos de edição de vídeo e dublagem iguais ao do TikTok para o Instagram. A Brasil Game Show, maior feira de jogos eletrônicos da América Latina, vai contar com uma participação especial este ano. A Nintendo, criadora entre outros do Mario, Donkey Kong e Zelda, oficializou a presença em um espaço de mil metros quadrados. Entre as novidades, visitantes poderão experimentar em primeira mão o jogo Luigi's Mansion 3, além de Super Mario Maker 2 e muito mais. A BGS acontece entre 9 e 13 de outubro no Expo Center Norte e o TudoCelular fará cobertura em tempo real do evento. A ASUS finalmente marcou a data para o anúncio do Zenfone 6 no Brasil. De acordo com o convite enviado pela companhia aos jornalistas, o smartphone será oficializado no dia 21 de setembro, com transmissão via internet. Não há informações sobre a presença de jornalistas e convidados no evento. A expectativa é que as vendas comecem no máximo alguns dias depois do anúncio, já que o aparelho encontra-se homologado junto à Anatel desde o início de setembro, e o aparelho já está à venda em mercados internacionais desde pelo menos maio. E uma ótima notícia para quem gosta de economizar carga em celulares com tela OLED ou só prefere cores mais escuras na interface de seus aplicativos. A Google Play Store finalmente começou a liberar o modo noturno para os usuários. Uma vez que a liberação é feita via servidor, o negócio é sentar e esperar que o seu usuário receba novidade. Mas calma que tem mais, Google e assistente também já liberaram o modo noturno para algumas pessoas. E para completar, testadores beta do Instagram também relataram ter recebido a opção do modo noturno na rede social. E aí, você está ansioso para deixar todos os seus apps com as cores escuras? E para fechar o nosso giro de notícias, algumas novidades sobre o iPhone 11 no Brasil. A Apple já oficializou uma data para a chegada dos três novos modelos por aqui, dia 18 de outubro. Para os mais apressadinhos, no entanto, já tem Marketplace vendendo modelos importados em grandes varejistas online, conforme já noticiado no TudoCelular.com. Os preços podem chegar a R$ 10.300 pela versão mais completa do iPhone 11 Max Pro. Mas nem tudo são flores no mundo da maçã. De acordo com Jay Freeman, desenvolvedor famoso na comunidade jailbreaker, existe um pequeno lag na tela do aplicativo de câmera do iPhone 11 que está deixando alguns usuários, como ele próprio, enjoados. Esse pequeno atraso, no entanto, é bastante comum, inclusive podendo ser visto em alguns modelos de câmeras DSLR. O TudoCelular já testou o modelo e temos um hands-on disponível aqui no canal, caso você se interesse. E não sentimos nenhum enjoo durante os testes, inclusive. E por hoje é isso. Espero que você tenha gostado e não se esqueça de deixar uma curtida no vídeo e assinar o canal do TudoCelular para acompanhar nossas próximas análises e comparativos aqui no YouTube. Na descrição tem links com mais detalhes sobre todos os assuntos abordados aqui neste Plantão TC e você está convidado a conferir cada matéria. Eu sou o Felipe Junqueira e fico por aqui. Um abraço e até a próxima!